O ponto de encontro da sexta edição do Mamaço foi na Praça do Mirandinha. Aos poucos, mães, pais e filhos chegavam para participar da ação, promovido em alusão ao Agosto Dourado, mês que celebra a amamentação. Esse evento vem para promover o aleitamento materno, incentivar e apoiar as nossas mães que amamentam. Ele vem justamente mostrar que é possível amamentar, reunir mães, amamentar na praça, que as mães podem alimentar os seus filhos. A amamentação aproxima ainda mais mãe e filho, pois além de contribuir com a saúde da criança, estreita o laço de amor entre os dois. As participantes receberam aula de yoga. Para a mãe do pequeno Benício, a vida se transformou após o nascimento dele. Para mim está sendo uma experiência ótima participar, porque como sou mãe de primeira viagem, tive muita dificuldade no começo da amamentação, até de cuidado do bebê no começo do mês. E aí, participar disso daqui está sendo ótimo, né? Porque vendo muitas pessoas aqui, e assim, é muito conhecimento para a gente, né? Profissionais da saúde estiveram presentes para tirar dúvidas das participantes. A pediatra reforça a importância do leite materno para a criança. O aleitamento materno hoje é uma das principais medidas de combate à mortalidade infantil, porque previne contra a diarreia e contra a pneumonia, que são as principais causas de mortalidade prevenível hoje. É um ato que tem que ser institucionalizado, que tem que ser fortalecido, tanto pelos familiares dessa mulher que amamenta, quanto pelas instituições que lidam com mulheres e bebês recém-nascidos. Mãe, pela primeira vez, Raquel sabe o quanto o leite materno é importante, pois foi dele que vieram os nutrientes necessários para fortalecer a saúde da Isabel, que nasceu prematura de cinco meses. Enquanto estava na UTI, a pequena recebeu doação do Banco de Leite Humano da maternidade. Eu achei ótimo, até porque eu tinha, todos os dias eu ia lá fazer a massagem, para ele tentar tirar e mandar para ela. Aí no final já não tinha mais leite e sempre enviaram para ela, nunca deixaram de faltar não. E sempre me deram apoio em tudo, eles iam conversar comigo, tinha psicólogos, médicos também, super ótimos. E eu amei. Nosso agradecimento, em especial, às nossas doadoras, é tão importante falar da doação de leite humano, porque a gente sabe que a nossa UTI neonatal, ela precisa de leite materno. Os nossos bebês, recebendo esse leite, eles se recuperam mais rápido, eles saem da UTI mais rápido, porque leite materno é vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.